É tudo tão bonito Parando, prometeu fazer o melhor que puder Pra manter esse amor longe de todo o mar Talvez, aos olhos de Deus, esse encontro já estava planejado E pra Ele você tem que estar sempre ao meu lado É tudo tão bonito Esse amor virou vício Eu estarei te esperando Mesmo essa distância nos separando Prometeu fazer o melhor que puder Pra manter esse amor longe de todo o mar Talvez, aos olhos de Deus, esse encontro já estava planejado E pra Ele você tem que estar sempre ao meu lado Talvez, aos olhos de Deus, esse encontro já estava planejado E pra Ele você tem que estar sempre ao meu lado Talvez, aos olhos de Deus, esse encontro já estava planejado